Senhor presidente, uma questão de ordem, eu queria fazer uma colocação aqui, nós estamos confusos, totalmente confusos, a turma lá de trás, todo mundo está pedindo, Chiquinho vai lá pra frente, peça pro presidente, pra ver se tem alguém que possa explicar detalhadamente o que que está acontecendo, embolou tudo, ninguém sabe de nada mais. Com a palavra do líder, muito bom.